Vamos tentar conversar com você agora, agora entra um pouco de preferência pessoal. Na minha opinião, sobre o mais belo forte da cidade de Salvador, que é o Forte do Monte Serrate. O Forte do Monte Serrate, ou melhor, a fortificação no alto do Monte Serrate, foi feita, ainda por Manuel Télio Barreto, entre 1583 e 1587. É preciso, entretanto, não dizer que foi aquele forte, não é verdadeiro que tenha sido. Ele só tomou aquela feição bem mais tarde. Enquanto o Forte da Barra, o Forte Santo Antônio, capitulava na primeira oportunidade que os holandeses chegavam, ele resistiu. Resistiu durante mais de 30 horas à tentativa de saltada dos homens da Companhia dos Índios Ocidentais, no subúrbio da cidade, para o lado norte. Somente se rendeu depois que os holandeses já estavam dentro das portas de São Bento, quando não havia mais sentido continuar resistindo. Mas aguentou o que pôde nas lutas de 1624. Em 1638, ele foi tomado pelos holandeses. Aí, você repara uma coisa, a preocupação já de defender o fundo da Bahia de Todos os Santos, a península de Tapajipe, e fazer o que se chama fogo cruzado sobre o porto da cidade de Salvador. Em 1654, tomou a feição que você vê hoje no Forte. E aí E aí Se inscreva no canal.